MÚSICA Acabei de sair da prisão. Se libertado, é possível que volte a ter este comportamento? É arriscado. Nunca foi feito. Precisamos de planejamento e de muita vida. Você vai precisar de uma equipe tão doida quanto vocês. O que é? Está querendo roubar um cassino. Vai ser o melhor furto que você já fez. Nós vamos sair de lá com 150 milhões de dólares em dinheiro sem ninguém nos deter. Vai ser bom trabalhar com um bandido de verdade de novo.